Vamos lá, Givan, que história é essa de posição do violão na hora H? Essa eu vou ensinar para os homens, hein? O que você vai fazer? A gente parte o movimento da conchinha. O que é o movimento da conchinha? É o homem por trás, exatamente como está aqui atrás do violão. Imagine aqui esta parte do braço, a cabeça da menina, e você vai estar por trás. O que você vai fazer? Se você está de conchinha na lateral, depois que você estiver acoplado, estiver por dentro dessa moça, você vai puxar ela para cima. Só que você já vai estar por dentro ali, e ela agora vai estar às vezes inteira por cima, e às vezes só meia banda. Não tem problema, o importante é que você esteja encaixado, e que vocês estejam ali de forma confortável. Com esta mão, meu parceiro, agora é que vem o pulo do gato, acoplado, essa mulher já por cima de você, vai lá no sininho, eu chamo de cabinho da flor, que é aquela parte que vem um pouquinho para cima ali da glande do sininho, né? Então um pouquinho para cima, você vai fazer um movimento como de um violão, ora passando para um lado, ora passando para o outro. Esta técnica em especial aqui é de um curso chamado Magnetismo Sensual. Se você quer saber mais, entrar no link da bio e clicar lá em Magnetismo Sensual, e aprender não só técnicas como essa, mas também outras técnicas que vai levar a sua relação para um próximo nível. Eu te vejo do outro lado da telinha.